Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio, você está no canal Fábio Tech. Estou aqui, fazia tempo já que eu não fazia vídeo de unbox, estou aqui com mais um vídeo de unbox. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Fala pessoal, voltei. Meu nome é Fábio e você está no canal Fábio Tech. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo de unbox, unbox de produtos que eu comprei na Shopee. Beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vou deixar na descrição do vídeo o link para minhas redes sociais, me acompanhe no Facebook e Instagram. Vou deixar o link para meus grupos de WhatsApp, se você quiser ficar antenado nas tendências e vários outros assuntos. Aqui na descrição tem o link dos meus grupos de WhatsApp. Também vou deixar na descrição do vídeo o link, o link não, desculpe. Vou deixar na descrição do vídeo o meu contato de WhatsApp, se você quiser me chamar para a gente conversar. A respeito desses produtos e de algum outro, ou se você quiser adquirir algum desses produtos, box, TV ou algum outro produto, me chame lá. Beleza? Mas deixa aí, deixa seu like, o canal está aumentando, vamos cada dia chegar mais longe. Beleza? Bora lá! Estou aqui com três pacotes. Mas esses três pacotes eu comprei na Shopee, tá? Eu fiz até um vídeo anterior, que eu comecei a comprar há pouco tempo na Shopee. Shopee é um site parecido com a AliExpress, tá? E eu acabei gostando de comprar lá, tá? Acabei gostando assim, com moderações. Lá, é... Deixar bem claro, não estou ganhando nada para fazer propaganda. Eu falo o que eu vejo e o que eu acho bacana para indicar para vocês. A Shopee está vindo rápido. O bom da Shopee é que tem frete grátis, tá? Vários produtos baratos, vem com frete grátis. Eu até achei que falei, ah, produto barato vai demorar um monte, igual na Wish. Lembrando que Wish eu não indico a compra, eu não gostei. Tá? Vem rápido até os produtos. E agora na Shopee também tem fornecedores nacionais, fornecedores do Brasil, que você quiser comprar e eles enviam com frete grátis para você ver. Se você for enviar um produto aqui dentro do Brasil pelo correio, é caríssimo. E como que eles têm parceria com o correio e o correio manda dentro do Brasil com frete grátis. Você compra um produto barato e eles te mandam com frete grátis. Não dá para entender. Tem lá no link, se você baixou o aplicativo da Shopee, tem lá, você vai ver lá o link de produtos. Tem uma opção lá, você clica produtos brasileiros lá. Aí você só compra produtos dentro do Brasil. Claro que com preços mais caros do que você comprasse importação diretamente da China, igual esses três pacotes aqui. Beleza? Estou com três pacotes, ó. Uns pacotes aqui, na verdade, que eu tinha comprado vários produtos. Eu até deixei de comprar, de fazer importação desses produtos aqui, que é Box TV. Eu estava comprando a AliExpress, estava vindo vários blocos de TV. A Natel estava pegando, mandava para a Natel, fiscalização, devolvia. Eu até tinha parado de comprar. Aí como eu comecei a comprar na Shopee, achei interessante e tal, eu comecei a comprar novamente e falei, vamos fazer um teste. Comprei, eu comprei três boxes. E as três veio direto, super rápido. Beleza? Então vou mostrando aqui para vocês. Vou deixar aqui de lado esses dois pacotes aqui, para eu fazer depois. Vou deixar esse pacote maior aqui, ó. Lembrando, ó, esse pacote, tá? Primeiro eu vou falar quanto tempo demorou, depois eu mostro os detalhes do pacote, tá? Esse pacote aqui, ó, para você ver como é que está vindo rápido. Tem duas Box TV aqui dentro, dois modelos diferentes. Demorou 40 dias corridos e 28 dias úteis. Não fui taxado e não fui tributado. E não foi para fiscalização na Natel. Se fosse, a Natel devolve. Beleza? Ó, só vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente aqui do pacote, certo? Aqui tem um número de rastreamento, tá? Quem quiser acompanhar aqui, ó. Eu deixei aqui, ó, em amarelo aqui. Quem quiser acompanhar, tá ok? E aqui, ó, eu achei só estranho nesse pacote essa aqui. Está vendo essa fita preta aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, nessa... No close aqui, tá? Está vendo? A fitona preta aqui, ó. Eu não entendi. Eu não sei se foi a fiscalização. Eu acho que foi. Eles pararam lá na fiscalização, abriu e, tipo, mandou embora. Mas, é... Não foi do pacote. Porque os pacotes, geralmente, não vem com isso aqui. Beleza? Mas vamos abrir. Eu vou nem precisar do... Do canivete nesse aqui. Ó, na choupinha, dessa forma aqui. Agora não tem mais nada aqui dentro. Eles mandam, por exemplo, você compra dois pacotes. Eles mandam, por exemplo, dois pacotes. É um pacotão com dois pacotinhos. Aqui, ó. Outras... No meu outro vídeo que eu fiz aqui, foi dessa forma. Aí, aqui, eles fazem... Deixa eu tampar aqui os... Aí, eles fazem aqui essas nomenclaturas aqui. Às vezes, é para diferenciar no galpão deles lá. Está vendo? Esse outro aqui, ó. Também eu vou mostrar aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Está vendo? Eu acho que é para diferenciar lá. Beleza? Então, tá. Um pacotão, dois pacotinhos. Vamos fazer mais... Mais abrir outro pacote. Agora, esse aqui, eu vou pegar o auxílio do meu canivete aqui. Beleza? Tomar muito cuidado mexendo manuseio com o canivete. Eu vou abrir até os dois aqui. Deixar ele aqui de lado. Bora lá. Essa box TV, quem me acompanha no canal, sabe que eu comprei. Eu vou abrir e usar os dois na paulada só. Ó, esse aqui veio com o adaptadorzinho. Vamos lá. Difícil, gente. Sofrimento. Pronto. Beleza. Deixar isso aqui, aqui. E deixar isso aqui, aqui. Quem me acompanha no canal, sabe que eu comprei várias box TV H96. Esse modelo, eu comprava H96 Max. Esse modelo, H96 Mini, eu nunca tinha comprado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. A caixa dela é toda preta. Quem lembra aquela outra caixa? Era toda vermelha. Vermelha, uma coisa assim, se eu não me engano. Não me recordo muito bem. Tá? Olha aqui. Vamos ver o que tem dentro aqui. A caixa é igual, só muda a cor. Só que a box é diferente. Vou mostrar aqui para vocês o que vem dentro aqui, meio por cima. Senão o vídeo vai acabar ficando muito grande, tá? Ó, aqui não tem mais nada dentro. Vou deixar. Deixa eu deixar aqui do lado aqui, para não atrapalhar aqui. Bora lá. Um cabo HDMI, certo? Carregador, padrão EU, padrão nacional, tá? Controle, olha aqui. O controle é igual o da H96 Max, tá? Manual de extroções, o mesmo da outra, igualzinho, tá? Está aqui. Vou deixar aqui os três itens e agora, para o que interessa. A box TV. Olha aqui, ó. Diferentona. Eu vou até tirar essa proteção aqui, para vocês verem bem certinho. Olha como é que ela é bonitinha, ó. Está vendo aqui, ó? Bem bacaninha. Eu gostei. Vou colocar nessa outra câmera aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Vou dar um close aqui, bem pertinho aqui. Tá? Olha aqui, ó. Vou colocar assim, para vocês darem uma olhadinha assim, ó. Está vendo? A saída é a mesma coisa da outra, duas USBs, saída HDMI, de fonte, uma entrada AV, para você ligar, e uma entrada RJ45, tá? Olha aqui ela. Vou mostrar aqui as configurações aqui embaixo, aqui, ó. Está vendo, ó? 2 GB de RAM, 16 GB de armazenamento, Android 9. Aqui, ó. Acho que vai vir melhor aqui, ó. Vou dar um close aqui. Beleza? Está vendo aqui? Então, tá. Essa foi a H96 que eu pedi. Eu vou tirar ela aqui de cima. Vou colocar aqui embaixo, aqui, para não atrapalhar, senão vai ficar muito... Vamos para a próxima aqui. Ó, essa é uma Melco, tá? É uma Melco, está aqui. Eles mandaram esse adaptadorzinho padrão. Não vou usar também. Dá uma olhada aqui, ó. Veio junto aqui, fora da caixinha o adaptadorzinho, tá? Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ela aparece Android TV. Olha aqui. Uma box da Melco, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês a caixinha. Android TV é da Melco, tá? O modelo dela é Melco M8S Plus L. Deixa eu tirar ela aqui. Ela parece, lembra a Mi Box. Para quem... Vamos colocar aqui. Eu vou tirar essa caixa aqui de cima para a gente evitar muita... Bora lá. Vamos aos acessórios. Carregador. Carregador. Controle. Cabo HDMI e manual. Vamos lá. Cabo HDMI. Padrão. Cabinho aqui. Controle. Controlinho aqui. Tá vendo aqui, ó. Controlinho. Parecido com o KDH96. A fonte. O carregador, né? É padrão EU. Nacional. Beleza? E aqui, o que não pode faltar? Manual de instrução. Tá ok? Tá aqui. Vou tirar aqui de cima também. Jogar aqui no chão aqui. E ela. Olha aqui. Ela lembra muito, 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 muito a Mi Box. Muito, muito, muito. Tá vendo aqui, ó. Ela lembra tanto a Mi Box que nem... Vou mostrar aqui atrás aqui para vocês. Nem a entrada de RJ45 ela tem. Só que ela tem dois USB. A Mi Box tem um. Ela tem dois. Está vendo aqui, ó. Pequenininha de tudo. Olha aqui o modelinho dela aqui embaixo. Tá? Eu vou colocar ela assim de ladinho para vocês verem. Eu só quero mostrar aqui uma informação que está aqui embaixo aqui. Na caixa aqui. Que está até marcado aqui. Que eu não dei para vocês aí. Eu não falei até ali do processamento. A vantagem dessa box, por exemplo, para aquela box. Ela é 2GB de RAM e 16GB de armazenamento. Só que aquela H96 é um processador quad-core. Essa é um processador octa-core. Um Cortex-A53. Tá? Então, assim. O processador dela é bem melhor. Tá? E ela tem... Está marcado aqui, ó. Android TV. Vou mostrar de novo aqui, ó. Ela tem Android TV. O que é o Android TV? É um sistema... Eu não testei ainda. Não pesquisei muito. Só que como está marcado enorme aqui. Ela tem um sistema Android TV homologado para ela. Então, assim. Eu vou testar essas box, tá? E eu vou postar no meu grupo de WhatsApp. Se você quiser, entra lá. Que eu vou colocar bastante informações sobre ela. Está marcado aqui na frente que ela tem Wi-Fi 2.4. Já perdeu, né? Em relação a isso aí. Por quê? A Mi Box tem Wi-Fi 2.4 e 5.8. Essa só tem 2.4. E a desvantagem é que ela não tem entrada de RJ45. Então, assim. Vamos ver se ela vai entrar a rodar os conteúdos bacanas. Talvez eu tenha que colocar um adaptador USB RJ45 para plugar por cabo. Tranquilo? Vou deixar aqui. Vamos para o próximo pacote. Está aqui o próximo pacote. Esse pacote é outra box, tá? Esse pacote veio mais rápido ainda. Esse pacote demorou 32 dias corridos e apenas 24 dias úteis. Não fui taxado. Não fui tributado. Esse pacote aqui, como é a mesma box daquela, eu não vou nem perder tempo para não ficar um vídeo extenso, um vídeo chato, né? Olha aqui. Está aqui a mesma que eu já mostrei para vocês. Está aqui. Vou mostrar para vocês, está vendo? Veio com uma danificada aqui, tá? Olha aqui. Eu só vou mostrar que é a mesma box para vocês. Eu não vou mostrar os itens que é a mesma. Não tem por que eu ficar mostrando a mesma coisa para vocês. Está vendo aqui, olha? Olha aqui. A mesma box. H96 Mini. Está aqui. H96 Mini. Vou deixar aqui para você ver os detalhes nela. Tá? Então, assim. Essa box, a diferença dessa para a Melcon, a Melcon é o processador Octa-Core. Só que a desvantagem da... Essa aqui eu não tenho certeza se ela vai ter Wi-Fi 2.4 e 5.8 GHz. A outra H96 Max, ela tinha Wi-Fi 2.4 e Wi-Fi 5.8 GHz. É uma box muito boa. Tá? Vou deixar aqui embaixo. E vamos pôr o terceiro pacote. Esse pacote não é box, tá? Como veio junto, eu falei, vou colocar no mesmo vídeo, né? É um fone de ouvido, tá? Eu estou comprando bastante fone na Shopee. Só que, assim, quem viu o outro vídeo meu, viu que eu andei comprando os fones da Xiaomi e veio uns fones falsificados, tá? Então, assim, esse não é um fone Xiaomi. É um fone que eu pago barato, tá? Lembrando que eu vou deixar na descrição todos esses itens, não... Tá? Vou deixar esses itens na descrição. Subiu os valores, tá? Eu peguei uma promoção, ele deu uma aumentada no valor, tá? Então, esse aqui, ó. Esse é um fone... Esse eu sei. Esse fone aqui, ele é uma cópia, mas eu comprei sabendo que ele era uma... Uma cópia, tá? Então, não vou falar pra vocês que era um fone da Sony, olha aqui. Todo vermelho, ó. Mostrar aqui, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui, ó. Ó. É um fone da Sony, tá marcado aqui, só que não dá pra ver muito. Tá vendo? É um fone... Ele é todo vermelho, tá vendo aqui, ó? Ó. Ele tem um custo-benefício bem bom, que eu achei um fone bacana, só que eu não... Eu já comprei outro, só que eu não fiz teste de bateria pra ver quanto tempo aguenta. Então, assim, eu tô devendo essa parte pra falar certinho, tá vendo? Ele veio o carregadorzinho, o fone e o manualzinho, tá? Então, assim, esse eu sei que é uma cópia. Eu comprei sabendo, então não posso reclamar que foi enganado nada, entendeu? Então tá aqui, deixa eu pegar as caixinhas da box, só pra mostrar aqui, né? Porque o foco do vídeo é as box, né? Lembrando, pessoal, quem gosta de box TV, eu vou deixar aqui. Lembrando, pessoal, que no meu canal tem vídeos de backup, tá? Pra colocar nas box TV, pra assistir filmes, séries, desenhos do Code, tá? Eu coloquei um vídeo recente, tá? No canal, então, assim, se você quiser, você pode comprar uma box ou adquirir. Se você comprar comigo, eu já mando toda configurada, já com... Com tudo o meu backup, todos os aplicativos, que eu tenho vários aplicativos que eu coloco nela. Até jogos retro, que tem o Reptick, que é um aplicativo pra games retro, que você coloca um joystick e você consegue jogar aqueles jogos retro. Cadillac, Street Fighter, Sonic, entre outros jogos retro, jogos antigos, né? Então, assim, se você quiser comprar uma box, você também pode entrar no meu canal, baixar o backup, eu tô explicando certinho como é que faz pra você subir. Você sobe, as configurações vão estar tudo dentro dela, beleza? Lembrando que eu tô falando, eu tô meio rouco, tá? Às vezes a voz sai meio ruim assim, desculpa, é que eu tô meio... Tá meio rouco, tá? Então, tá aqui, ó. As box TV, duas H96 Mini e a box da Melcon, tá? Essa box da Melcon eu nunca comprei, essas também não. Eu comprei essas box na Shopee, não fui taxado, não fui tributado. Não quer dizer que você não vai ser taxado ou tributado. Geralmente, box TV não é taxada e tributada. Geralmente, a Anatel pede pra fiscalizar e devolve, tá? Assim, eu fiz esse teste na Shopee e veio. Eu vou comprar outras e vou postando pra vocês. Vou falando no canal lá pra todo mundo, né? No canal, não, desculpe. Vou falando no grupo de WhatsApp pra deixar vocês antenado aí do como é que tá vindo ou não. Beleza? Esse vídeo já tá longo demais, né? Mas antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá na descrição. Meus grupos de WhatsApp, tem meu contato de WhatsApp também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Hoje o vídeo é só e por hoje eu fui!